A engenharia de alimentos é um curso fascinante, porque ele faz de forma inerente o que é tendência hoje em todas as áreas, que é a multidisciplinaridade. Então, a gente trabalha com o desenvolvimento de produtos, e para desenvolver produtos é essencial que se conheça química, biologia, estatística, porque é a partir daí que a gente consegue entender como a complexa composição dos alimentos pode ser manipulada para a gente obter um produto que tenha qualidade nutricional e qualidade sensorial. Para viabilizar, para possibilitar a produção desses alimentos em qualquer escala, não necessariamente industrial, é necessário que uma base forte de engenharia seja desenvolvida. Então, o grande desafio é que a gente utilize os conceitos clássicos de física, matemática, que já são utilizados para operações, operações unitárias, e que a gente faça associação, desenvolva essas operações, pensando na qualidade microbiológica do alimento, na qualidade sensorial e na qualidade nutricional também do alimento. O agronegócio, ele é a nossa fonte de matéria-prima e a sociedade é o nosso campo de atuação. Então, conceitos como marketing, economia, meio ambiente, nutrição, outros tópicos multidisciplinares são temas que a gente trabalha para fechar toda essa formação desse estudante. Um ponto forte da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp é a estruturação dos grupos estudantis. Então, temos diversos grupos estudantis que, de uma maneira prática, fortalecem todas essas possibilidades de atuação que o engenheiro e esse estudante em si, ele pode sair do curso. Todos esses elementos é o que mantém a FEA há anos entre as dez primeiras faculdades de food science do mundo. Música 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 Música